Bom, agora eu quero conversar com você sobre outra coisa que vai ser muito trabalhada durante a sua chamana, durante a sua semana de desintoxicação ayurvédica no espaço Arjuna. São três semanas, a primeira na sua casa, a segunda no espaço Arjuna e a terceira novamente na sua casa. Um tema que a gente vai trabalhar muito é a meditação. Por que que nós vamos trabalhar a meditação? Então eu vou procurar explicar isso de forma bem resumida, porque na verdade explicar isso a fundo é um tema extremamente longo, tá? Existem equipamentos que são ressonâncias magnéticas que são capazes de avaliar as regiões do cérebro que estão mais ativas e menos ativas, certo? Então eles fizeram um estudo pegando mil pessoas, pegando um grande grupo de pessoas que relatavam profunda insatisfação, depressão, ansiedade, pessoas que estavam muito mal. E eles observaram quais as regiões do cérebro dessas pessoas que eram mais ativas, certo? Então, por exemplo, as amígdalas cerebrais, que ficam perto do hipotálamo, né? Elas têm muita atividade. Elas são responsáveis pela atitude de lutar ou fugir, certo? Então é como se essas pessoas o tempo inteiro estivessem em guerra. Elas estão prontas o tempo inteiro para um conflito, certo? O lobo frontal direito do cérebro, né? É sempre com muita atividade. Ele é responsável por emoções que não são positivas, por sensações que não são boas, certo? Sendo que o lobo frontal esquerdo é responsável por coisas boas, né? Então você tem regiões determinadas do cérebro que estão associadas, no fundo, à infelicidade, à ansiedade, à depressão. E no cérebro dessas pessoas que relatam esse grau de mal-estar, de ansiedade, de depressão, de angústia, né? Essas regiões são mais ativas. Pegaram então outro grupo que relatava muito bem-estar psíquico, pessoas que se sentiam bem, e eles observaram que as regiões ativas eram justamente outras, certo? E eles conseguiram identificar os padrões do funcionamento do cérebro de alguém que é feliz e do cérebro de alguém que é infeliz. Dessa forma, se tornou possível, inclusive, colocar alguém em uma ressonância magnética e dizer, poxa, essa pessoa é feliz. Porque as áreas relacionadas à felicidade e ao bem-estar são muito ativas no cérebro daquela pessoa. Inclusive, foi possível uma coisa muito interessante. Foi possível identificar o homem mais feliz do mundo, né? Que é Mathieu Ricard, um monge budista que medita períodos assim enormes todos os dias. Ele fica em meditação, né? Ele tem uma história muito interessante. Vale a pena vocês procurarem ele depois na internet. Eu vou até colocar uma foto rápida aqui dele para vocês e o nome dele. Assim vocês conseguem procurar ele com mais facilidade, né? E depois, eles desenvolveram um programa para ensinar as pessoas a meditar. E pegaram aquelas pessoas que relatavam mal-estar, depressão, ansiedade e puseram elas para meditar todos os dias. Certo? Em pouco tempo, aquelas áreas relacionadas à infelicidade que eram mais ativas, deixaram de ser tão ativas. E as áreas relacionadas à felicidade se tornaram ativas no cérebro dessas pessoas. Ou seja, é possível você fazer com que alguém que tem um funcionamento neurológico, né? De uma pessoa infeliz, passe a ter o funcionamento de uma pessoa feliz. Certo? O lobo frontal esquerdo, por exemplo, ele está muito associado à empatia, a emoções boas, né? A capacidade de benevolência, a capacidade de compaixão, né? Quando você tem pouca atividade nele, você se torna uma pessoa fria, né? Uma pessoa sem essas aptidões comportamentais. Isso muda a sua relação com a vida. Quando você consegue ganhar essas aptidões, você é visto de outra forma, você atua de outra forma na vida, as pessoas te respondem de outra forma também e você é muito mais feliz. Então, nós vamos trabalhar muito a temática da meditação dentro desta semana, de forma a vocês saírem do espaço depois de uma semana, meditando um certo período por dia e vocês deverão procurar manter essa prática na vida de vocês, no dia a dia de vocês. Ok? Então, é uma prática muito importante e nós vamos usar nosso tempo livre com essa finalidade e com algumas outras que eu vou explicar para vocês ainda. Tá bom? Muito obrigado!